Ainda durante a Operação Férias Seguros 2024, só que dessa vez na cidade de Rio Vermelho, um homem foi preso suspeito de tentar estuprar uma mulher. A vizinha dela denunciou à polícia militar que o suspeito havia acabado de sair correndo da casa da vítima. Ao perceber a chegada dos militares, o homem pulou a janela tentando fugir, mas ele foi capturado. A vítima relatou à polícia militar que havia acabado de chegar da igreja e se deitou quando, em certo momento, o homem entrou pela janela do quarto e agarrou. Acabou de chegar da igreja, hein? Vai vendo aí. Imagina! Diz que tentou de todos os modos se desvencilhar e que só conseguiu depois de pegar uma bíblia que estava no quarto dela e desferir alguns golpes contra ele que saiu correndo. Bateu nele com a bíblia, tá vendo? Hã? A espada, né? O homem contou para os policiais que entrou na casa da mulher atrás de dinheiro. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão ao homem e conduzida à delegacia de polícia civil para demais providências. O que você está fazendo aí? Não, eu pulei para pegar dinheiro. E aproveitei e agarrei ela também. Ah, eu vou te contar um negócio, hein? Onde é que foi isso mesmo? Rio Vermelho? Rio Vermelho não é onde está o delegado amigo nosso lá, não, ô Júnior? É lá, não é não, Felipe? O Vierner? Não é não? Achei que eu fosse lá em Rio Vermelho. É porque o... É lá, não é? O Vierner não aceita esse trem, não, hein? Por isso que...